No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te falar sobre as quase confirmadas eliminações do Palmeiras no Paulistão, do Corinthians na Sul-Americana, chances remotas. Tem muita especulação a respeito da demissão de Wagner Mancini, existe alguma chance? Vou te contar nesse vídeo. Também falo sobre as consequências da queda do Palmeiras ainda na fase de grupos do Paulistão. Bora te atualizar sobre a questão envolvendo o Léo Pereira, que foi a uma festa, aglomeração na quarta-feira e faltou ao treino do Flamengo na quinta. Tem dirigente revoltado com o zagueiro, que já não tinha muito espaço no time de Rogério Ceni. Pra completar, tudo sobre a oitava vitória seguida do São Paulo, que tá barbarizando tanto na Libertadores quanto no Paulistão. Quero te falar a respeito do técnico preferido pelo elenco do Santos. Sim, já existe uma preferência. E pra fechar, o que há de verdade na história de que o Atlético Mineiro pensa na contratação de Canu, zagueiro do Botafogo? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, me sinto no direito de pedir pra que você deixe like e se inscreva no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscrevas. Às oito da noite dessa sexta-feira tem programa do Nicola. Tô preparando convidados bem legais. Aguardem que vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, bora começar o vídeo, não sei antes passar uma última dica super importante. A Betano entrou de vez no Brasil. A patrocinadora Master do Atlético Mineiro também patrocina o Campeonato Carioca e agora permite a você apostar até no Big Brother Brasil. Sim, no BBB21. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível pra Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Quer mais? Então saiba que a Betano tem o programa Recomende um Amigo que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até 300 reais em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples, basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhá-lo com seus amigos. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com, no link que está na descrição desse vídeo e você ainda vai receber um bônus de boas-vindas de 100% no valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, está mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos que segue na busca por um treinador. Te contei nessa quinta-feira que Guto Ferreira e Fernando Diniz foram sondados, mas não houve avanço. Nenhum dos treinadores se mostrou muito empolgado com a possibilidade de assumir o Santos nesse atual momento, afundado em dívidas, com situações complicadas tanto no Paulista quanto na Libertadores da América. Surgiram mais dois nomes ao longo da quinta-feira, que eu divido com vocês nessa sexta. O primeiro nome é do Renato Gaúcho, que é quase com um senso dentro do comitê de gestão, mas já dá pra praticamente descartar. Santos não tem condição financeira de bancar o que o Renato Gaúcho ganhava nos tempos de Grêmio, algo na casa de um milhão de reais por mês. Só pra constar, o Ariel Olan e toda a sua comissão técnica juntas, ou juntos, custavam 550 mil. Ou seja, contratar o Renato e seus auxiliares seria mais do que dobrar o custo na comparação com o Olan. Dá pra descartar o Renato Gaúcho. Já o técnico, que é o mais defendido dentre as lideranças do elenco do Santos, esse treinador atende pelo nome de ou pelo apelido de Lisca Doido, o comandante do América, que faz excelentes trabalhos já há algum bom tempo no futebol brasileiro. O Lisca tem, por coincidência ou não, o mesmo empresário do Marinho, que é a grande liderança do atual grupo. Jorge Machado representa o Marinho e também representa o Lisca Doido. Se pode haver avanço nessa história, não dá pra saber, até porque o Santos tem evitado fazer qualquer tipo de comentários na imprensa, mas gostaria de deixar claro pra vocês que se depender dos principais jogadores, dos protagonistas dentro do grupo Santista, a tendência é que Lisca seja o favorito. Bora falar agora sobre Atlético Mineiro e a possibilidade de o Canu virar reforço. Canu, zagueiro do Botafogo, aquele mesmo que quase foi parar no São Paulo e no Cruz Azul no início da temporada. A informação surgiu ao longo da quinta-feira e foi publicada pelo UOL. Até por isso, muitos de vocês me perguntaram durante o programa do Nicola dessa quinta-feira a respeito dessa possibilidade. Eu não tinha nenhuma informação assim que o programa acabou conseguir conversar com uma fonte minha no Atlético Mineiro. E essa pessoa disse que se envolver dinheiro, não há qualquer chance de contratação. De acordo com o próprio UOL, o Botafogo gostaria de algo na casa de 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais pra que o negócio saia. Diante dessas cifras, pode descartar por completo. Até porque os dirigentes do Atlético sabiam que o Cano quase se acertou com o São Paulo por 5 milhões de reais. O martelo só não foi batido porque desses 5 milhões o São Paulo só estava disposto a pagar 3 milhões e meio e queria que o Botafogo abrisse mão desse outro 1 milhão e meio por conta de uma dívida que o Clube Carioca tem com o São Paulo ainda pela compra do Henrique Almeida. O Botafogo disse que precisava dos 5 milhões de reais pra fazer negócio, não houve acordo e o Cano permaneceu no Botafogo. O fogão precisa desesperadamente de dinheiro, mas certamente 16 milhões de reais é algo completamente descartado até porque o Atlético tem em vista a possibilidade de contratar o Gemerson. Zagueiro super identificado com o Atlético que vive os últimos meses do contrato no Corinthians. Todo mundo já sabe que o Gemerson não ficará no timão. O vínculo dele termina agora na metade do ano e seria muito mais barato contratar o Gemerson ainda que o salário do zagueiro ex-Mônaco seja bem mais alto do que o do Cano. Bora falar agora sobre um jogador do Flamengo que já era detestado pelo torcedor, não tinha moral com o Rogério Senna e agora queimou de vez esse seu filme também com a diretoria. Me refiro a Léo Pereira que nessa quinta-feira faltou ao treino do Flamengo treino marcado para as 14h30. Ele nem comunicou ao técnico nem à comissão técnica muito menos à diretoria. Só fez constar para os médicos que estavam passando mal e que não poderia se apresentar. Só que no fim da tarde dessa quinta-feira começaram a surgir num grupo de WhatsApp ou em grupos de WhatsApp de torcedores do Flamengo dois vídeos do Léo Pereira numa balada na noite dessa quarta-feira. balada com muita gente em plena época de pandemia. O cara mandou mal na noite e ainda não apareceu para treinar no dia e pior não deu explicação. Enfim, nessa sexta-feira quando ele se reapresentar vai haver uma reunião e ele vai ser comunicado de que não faz mais parte dos planos do Flamengo. Isso nem é uma grande novidade mas a tendência é que ele seja ou passe a treinar afastado. Há uma ala dentro da diretoria do Flamengo que defende uma punição extremamente pesada. Do ouvido de um dirigente ele seria a favor da suspensão do salário do jogador por seis meses. É óbvio que essa possibilidade não vai virar. Nem acho que é a permissão legal para que isso ocorra. Mas certamente o Léo Pereira vai tomar uma multa e o Flamengo vai estar cada vez mais disposto a aceitar propostas pelo jogador. O Besiktas da Turquia chegou a fazer uma oferta em janeiro. A oferta era por empréstimo. O Flamengo considerou os valores baixos. O rubro negro tenta recuperar pelo menos parte daquilo que investiu quando o contratou do Atlético Paranense seis milhões de euros. péssimo investimento. Um dos grandes equívocos dessa atual diretoria o Léo Pereira que já andava sem moral com o Rogério Cine agora então está completamente fora dos planos. Bora falar agora sobre o São Paulo que emplacou na noite dessa quinta-feira a oitava vitória consecutiva. São oito jogos pós paralisação dos campeonatos e oito vitórias. Seis vitórias no Paulistão mais duas na Libertadores da América. A vitória nessa quinta foi mais uma pela Libertadores. Vitória bem menos convincente do que se imaginava 2x0 em cima do Rentistas no Morumbi o time uruguaio surpreendeu conseguiu jogar de igual para igual com o Tricolor durante a maior parte do tempo. No finalzinho do primeiro tempo o Pablo abriu o placar lindo passe do Daniel Alves e já nos acréscimos da etapa final o Reinaldo cobrou o pênalti e fez 2x0. O detalhe é que o São Paulo jogou durante quase todo o segundo tempo com um atleta a mais o Acosta acabou dando uma entrada muito forte no Daniel Alves aos seis do segundo tempo e foi expulso. Ainda assim o São Paulo correu um risco ou outro não foi um São Paulo dominante como em outras partidas mas é Libertadores da América e o que deve importar para o torcedor do São Paulo é que o Tricolor é líder do seu grupo com seis pontos segundo a colocação do Racing com quatro o Racing venceu nessa rodada a terceira posição é do Rentistas com um ponto o Sporting Cristal não pontuou. Legal contar que além dos oito jogos com vitórias consecutivas o São Paulo não toma gols há cinco partidas e volta a campo no próximo domingo contra o Corinthians e na próxima quarta-feira contra o Racing dois jogos muito importantes tanto no Paulista quanto na Libertadores ambos na condição de visitante. Para fechar sobre o São Paulo queria contar que o Daniel Alves fez mais um grande jogo Daniel desde a chegada do Crespo teve um crescimento enorme as gidas continuam todas lá São Paulo deve quase 12 milhões de reais ao lateral barra meio campista mas dentro de campo ele tem feito sua parte e jogado muita bola. Bora falar agora sobre o Palmeiras o primeiro dos dois paulistas a dar vexame na noite da quinta-feira o Palmeiras está praticamente eliminado do campeonato paulista e eu considero uma grande vergonha quando qualquer clube grande cai na fase de grupos do paulistão ah mas o Palmeiras jogou a Recopa o Palmeiras jogou a Supercopa e jogou a Libertadores da América tudo verdade o Palmeiras teve o pior dos calendários entre todos os clubes grandes do futebol brasileiro nesse início de temporada mas estamos falando de um clube que tem como receita 600 milhões de reais que é dono se não do melhor do segundo ou do terceiro melhor elenco do futebol brasileiro por exemplo na derrota por 1x0 na noite dessa quinta-feira para a Inter de Limeira sim o Palmeiras perdeu em casa no Allianz Parque com gol do Bruno Xavier e jogador do Corinthians gols 48 do segundo tempo o Palmeiras tinha em campo por exemplo vários jogadores que se levam titulares em quase todos os times do país Wesley lá na frente o Felipe Melo o Everton no gol o Vinha atuando como titular o Gabriel Menino enfim era uma escalação suficientemente capaz para que o Palmeiras pudesse pelo menos vencer a Inter de Limeira e voltasse a briga pela classificação no grupo nesse momento o Red Bull Bragantino é o líder da chave tem 21 pontos o Novo Horizontino tem 18 e o Palmeiras aparece em terceiro com 12 apenas os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam o Red Bull Bragantino tem um jogo a mais do que o Palmeiras e Novo Horizontino mas a briga do Palmeiras hoje é com o Novo Horizontino que disputa mais 9 pontos e vai precisar fazer 4 para garantir a classificação o próprio Abel Ferreira na entrevista após jogo já deu a entender que o Campeonato Paulista virou passado ele até admite que deveria ter usado mais jovens só acho que soa um pouquinho estranho ele falar isso justo na partida em que o Palmeiras está praticamente eliminado e que ele colocou vários titulares em campo depois do segundo tempo ou durante o segundo tempo quando ele se viu em maior dificuldade colocou o Rony colocou o Luiz Adriano foi fortalecendo o time porque sabia e precisava da vitória o Patrick de Paulo também foi outro que entrou só para arrematar além dos 600 milhões de reais de receita que eu citei do Palmeiras o Verdão é o atual campeão paulista e tem uma folha salarial de mais ou menos 14 milhões de reais por mês esses 14 milhões equivalem a mais grana do que por exemplo o Mirassol e a Inter de Limeira que venceram o Palmeiras gastam ao longo de todo um ano então uma discrepância bastante grande por isso que eu acho que o Palmeiras tinha a obrigação de passar e considero sim um vexame assim como foi um vexame quando o Corinthians por três vezes foi eliminado do campeonato paulista em fase de grupos nos anos de 2008 2010 e 2014 para arrematar sobre o Verdão o Palmeiras volta a campo no domingo contra o Santo André no Canindé e na próxima semana tem confronto de Libertadores agora fechar o vídeo com outro vexame da quinta-feira dessa vez protagonizado pelo Corinthians esse um vexame internacional Corinthians que já havia tropeçado na estreia da sul-americana empate com o River Plate no Paraguai e o River Plate é a lanterna do campeonato paraguaio nessa quinta derrota em casa para o Penharol 2x0 em plena Nelquímica Arena os gols do Penharol foram marcados por Gonzales e Terence torcedor do Atlético Mineiro certamente se lembra do Terence péssima passagem pelo Galo vai jogando muito bem pelo Penharol o grande problema é que com essa sequência de dois resultados ruins o Corinthians é o terceiro colocado do grupo o Penharol é o primeiro com seis pontos o River Plate do Paraguai é o segundo com quatro e o Corinthians aparece em terceiro com um ponto o Sport Runcaio não pontuou é o pior time da chave na sul-americana somente o primeiro colocado de cada grupo passa de fase e o Corinthians vai precisar nos quatro jogos que restam vencer todos e ainda torcer por torpeços do Penharol se quiser a classificação mas a julgar pelo que não conseguiu fazer contra o clube uruguaio dentro de casa a classificação está praticamente descartada e agora o foco tem que ser no campeonato paulista até porque o próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo na Neoquímica Arena no domingo o Corinthians nunca perdeu em seu novo estádio para o São Paulo se isso acontecer pela primeira vez no domingo vai ser muito mas muito grande a chance de Wagner Mancini cair depois da derrota por Penharol circularam nas redes sociais uma série de informações dando conta de que o Mancini cairia conversei com dois dirigentes do Corinthians ambos asseguraram que o Mancini não será demitido pode até haver mudanças no elenco mas em relação ao Mancini não haverá mudanças isso pelo menos até domingo se cair diante do São Paulo duvido que o Wagner Mancini comece a próxima semana empregado aí você pode estar se perguntando tá mas qual é a culpa do Wagner Mancini no atual elenco do Corinthians no elenco limitado o Mancini também tem dado várias mancadas primeiro que ele não consegue fazer o time evoluir na partida contra o Penharol por exemplo foram várias as decisões equivocadas na minha avaliação ele começa por exemplo com o Léo Natel em vez do Mosquito o Mosquito tem sido muito mais efetivo do que o Léo Natel por exemplo tira o Luan o Luan vinha jogando bem talvez fosse o melhor em campo pelo menos na parte do Corinthians e quando ele saca o Luan e depois ele alega na entrevista coletiva que o Luan estava lento aí que o Corinthians se perdeu de vez pra completar deixou o Jô por muito tempo em campo o Jô fez outra partida apagadíssima tem jogado absolutamente nada o centroavante que já foi ídolo da Fiel vive fase horrorosa por conta de todos esses erros eu na condição de dirigente corintiano já teria demitido o Wagner Mancini nessa quinta-feira os dirigentes corintianos vão esperar um pouquinho mais pelo menos até a partida do próximo domingo só pra arrematar circulou também nas redes sociais na madrugada de quinta pra sexta o nome de Carilha ele chegou a estar nos trending topics tudo porque o ex-técnico do Corinthians deu uma entrevista recente ao Lance afirmando que a partir de primeiro de maio ou seja a partir desse sábado ele vai estar livre no mercado e isso é claro se o Al-It-Had o seu atual clube na Arábia Saudita não se acertar com ele ao longo dessa sexta-feira o contrato do Carilli com o Al-It-Had só termina em junho mas existe uma cláusula no contrato que dá a opção do Al-It-Had de exercer uma renovação do contrato até 30 de abril se essa renovação não for fechada a partir de primeiro de maio ele se sente livre e pode deixar o clube a qualquer momento seria isso uma cavada de olho na possibilidade de voltar ao Corinthians tem muito torcedor corintiano que gostaria do Carilli você toparia? deixa o seu comentário aqui embaixo beleza? bom pessoal eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira espero que vocês tenham curtido o vídeo deixem like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai sentar o dedo nesse botão vermelho de inscreva-se para ajudar o canal a continuar crescendo já passamos na marca de um milhão de inscritos agora a busca é por um milhão e cem um milhão e duzentos por que não sonhar com dois milhões de inscritos? a gente volta à tarde com mais um vídeo a partir das oito da noite com o programa do Nicola fechando a semana estou tentando fechar dois convidados de um clube gigante que certamente vocês gostariam bastante beleza? a gente vai se encontrando ao longo do dia tchau 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 tchau